E abre a porta do carro, você se divina Cara, que cedo, venha em você Toda hora você é que metido Para ver meu amigo Esse cara sou eu Esse cara sou eu Cara, que cedo, venha em você Cara, que cedo, venha em você Cara, que cedo, venha em você E tatuai, venha em você E abre a porta do outro que chama Para dizer que te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu